Quem ficar aqui vai tomar balinha Ixi, tô chegando, tô chegando, hein Gente, fica com o microfone O microfone aí, velho, desse jeito Soprando o microfone Caramba Os caras pegou o Frost Volta, volta Aí, Daniel, na parede Na parede, pode ser, aí, 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 isso, Daniel Na parede, não na porta Eu sou bem específico, velho Eu sou bem específico Eu sou bem específico Na parede Ah, câmerazinha do maxilézinho aqui, ninguém marca Eu tinha marcado, Zé Marcando faz um tempão Não, quando eu vi a marcação, ele tava lá dentro Não, eu marquei no início, não é que ele chegou Se ele chegou, eu marquei Se ele chegou, eu marquei Mas aqui uma vez só Eu sou bem específico, Daniel Quando eu falo porta, parede Só que eu também, eu sei que você não conhece o mapa Você não sabia que ele era parede também, né Quando começar o jogo, você olha bem Onde é o objetivo Onde nós estamos O reenforço não deu pra reforçar tudo Não, foi dois Quatro Seis, sete, oito Não, não dá, falta um Fica faltando um ali Aquele lugar é ruim Não pode escolher aquele lugar, não Mas eu já tô de boa Porque eu sabia que nós íamos perdendo esse mapa aqui Porque esse mapa aqui ninguém conhecia Ainda mais agora que não tenho pra jogar Esse é o mapa pra lenda Jogador antigo Jogador novo, não sabe Que não conhece Chamando de véi É, isso mesmo Zé, quando você marcou Enquanto eu tava olhando a câmera Começou o jogo Esse chegou e atirou na porta Na janela Quebrou a janela Eu marquei Assim que esse quebrou a janela Eu marquei, Zé Então tá bom, então Uma vez só Não, duas, na verdade Marquei duas vezes Segui de pronto Mas não falei onde estava O negócio aqui fica em cima, né, Zé Você tem que olhar pra cima pra ver Ah, Zé, não é isso não O problema é que se você morreu Você morreu e foi Pra câmera do cara Ah, pra câmera do cara Entendi Morri pro granado, Zé Desviei de uma da outra Não deu pra desviar, não E aí, ao invés de você ir pra câmera Você foi olhar a câmera do Fui pra câmera, fiquei marcando, Zé Depois que fui pro Daniel Não foi não, Zé Ué, então tá Então fui não Vou ter que salvar Pera aí, tô salvando Tchau